Vai de acordo com o seu time. Coloca um Mute aqui, outro aqui e outro aqui. Por que? Porque o Lion, quando está ativado e alguém está em cima dos roteadores do Mute, o carinha não é detectado. Então vamos fazer o teste para você ver que dá para parar o plant. Pode ser Smoke ou Mute. Taca o Lion aí. Ligamos. Você pode reparar que eu só fui detectado quando eu cheguei até aqui. O caminho todo eu não fui detectado. Vou ligar. Pode ver que não teve barulho nenhum no telefone. Sai de cima então. Lembrando que quando faz a ligação e ele está aqui no Mute, mesmo se ele sair, o telefone não toca. Diferente do Lion, que o Lion você tem que ficar no raio para não ser identificado. Então se ele estiver em cima, a do Kaeb ligar, ele pode correr que o telefone não vai tocar. Agora fica aí o Mute. Vou fazer a ligação para ver se... Agora o telefone está tocando. Pode escutar. E o contrário. Digamos que ele vem e tenta pegar um cover no roteador. Vem para cá. Não vai adiantar nada. Pode reparar que continua tocando. Ok? Se for uma defesa palco, por exemplo, você coloca um aqui. Deixa eu ver aqui se eu acerto. E o outro aqui. Pronto. Então vamos testar agora o drone da... Essa linha da mira. Essa linha da mira aqui, não é? E... ligação. Ligação. Vamos ver. O drone está aqui, já está sofrendo interferência. Mas antes eu vou testar, ó. Ele está aqui embaixo. Vou tentar chamar o telefone do Mute, ó. Reparem que eu tenho duas ligações ainda. Não vai, ó. Não vai. E o outro provavelmente fica aqui embaixo. Reparem que também não foi. Então vamos tentar passar com o drone. Aqui está o primeiro drone. Tentar dronar aqui e... Não foi. Segundo drone. Tentou aqui e... Também não foi. Então fica mais uma dica aí... Para essa defesa palco que geralmente o pessoal gosta de fazer.